Olá amigo internauta, o tema de hoje é a candidíase no pênis. Quando a gente fala em candidíase no pênis, nós estamos falando de uma doença extremamente comum e incomoda demais os pacientes. A candidíase no pênis, como o próprio nome diz, é causada por um germe, o nome é candida. Esse germe encontra-se em todas as partes do nosso corpo, em todos os seres humanos. Portanto, não é uma doença sexualmente transmissível. Quem tem candidíase no pênis sente basicamente coceira, irritação, ardor, saída de secreção e até um odor forte no pênis. Essas manifestações fazem com que o paciente procure o médico para resolver o problema. Normalmente, a candidíase encontra três fatores para que ela possa se multiplicar no prepulso, que é a região do pênis onde ela se instala. No prepulso, você vai ter calor, você vai ter escuridão, além disso, umidade. Esses fatores fazem com que haja a perpetuação da infecção. Quando se procura um médico, o médico vai querer fazer duas coisas. Diminuir o número de germes e melhorar a proteção do organismo, melhorar as defesas do organismo contra esse germe. Diminuir o número de germes e melhorar a proteção do organismo contra esse germe.